Bem, o cafezinho de prosa de hoje vai ser com o meu amigo Bado, que já tá aqui. Essa é aquela hora difícil, né? A hora de dar uma arrumada, ar-condicionado, tudo isso impacta na hora, né? Totalmente. É, tudo. Na hora de afinar o violão não é muito fácil não, Bado. Eu queria dizer do prazer que é estar recebendo você aqui nessa noite. A gente vai conversar aqui durante uma hora mais ou menos. Mas hoje um querido amigo nosso faz aniversário. Jurandir Costa, o Jura, o nome do Fé, sim, na Amazônia. Pois é, rapaz. Então, esses amigos, quando fazem aniversário, a gente, quando tá aqui perto, a gente vai lá e dá um abraço. Quando tá longe, a gente comemora da mesma forma. Proibido daqui a pouco pra nós todos. E a gente toma um por ele, outro por nós e outro por todo mundo. Mas tem que ser desse jeito. Intervalo com a imagem do Celso de Rondônia. Bado já tá aqui comigo, vai contar a história desses 50 anos. Vamos fazer o seguinte, Bado, tá afinado, já tá no ponto aí? Já tá no ponto. Faça o que você quiser, é contigo. Eu vou até ficar aqui do lado. Hominagem ao Jura. Isso. Horizontes e fronteiras. A linha do horizonte, o céu, a estrada, Amazônia, musa, música, na terra, dança, mata, almeio, festa, serra, as águas. Parabéns, Parabéns, Jura. Isso aqui foi lá no Peru. Bate a mão no chão, é nossa casa. A natureza em cena, arrasta o pó, poeira. Não tem mapas, nem fronteiras, não. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Interessante. Jura, com o Jura, lá no Peru. E aí, na hora que eu falei aqui a respeito do aniversário do Jura, você nem se lembrava. Mas vamos fazer essas aqui. Pode tocar o que você quiser. Pronto, foi a que veio, né? O pai não tinha como. Foi no caminho, na verdade. A gente foi trabalhando, todas as cidades. Eu estou festindo em Amazônia. Festindo em Amazônia. Fomos fazendo aquela itinerância pela América Latina. E passamos pelo Acre, várias cidades do Peru, várias cidades da Bolívia. A gente queria estender mais, mas ficou entre Peru, Bolívia e Brasil. E a gente acabou criando o documentário Horizonte e Fronteiras, que tratava da cultura, religiosidade das cidades e regiões de fronteiras amazônicas. Então, a gente ficou entusiasmado com muita coisa que a gente viu e muito colheu. Convivi com músicos de toda a natureza. A gente já esteve aqui, já mostrou o documentário. Estive na Biblioteca Nacional do Peru. Convivi com os charangueiros de lá, as crianças, a escola que eu acho interessante. É que eles mantêm uma cultura e reproduzem isso para as crianças menores. É muito interessante. No dia de hoje, eu não posso deixar de falar a respeito desse assunto. A gente está falando de cultura quando a gente tem aí um momento que, para mim, é um tiro no pé. Não vou discutir aqui se o Temer deveria sair, ou se a Dilma deveria sair, se o Temer deveria entrar. Nada. Não quero falar disso. Mas eu quero falar do seguinte. Separar cultura, juntar cultura com a educação, para mim, foi um tiro no pé. É um erro que eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu estava vendo a Fernanda Montenegro dizer o seguinte. O Temer vai pagar caro pelo que fez. E eu acho que vai mesmo. E quando você fala a respeito dessa cultura, que é essa história de você passar para as crianças, ir informando, diferente da escola. Que escola é a informação que você passa de uma pessoa para outra pessoa. Através de livros, de um... Mas a cultura não. A cultura é muito maior. A cultura é alguma coisa que eu tenho e que você olha e faz assim, eu me espelho naquilo ali. Eu não preciso falar absolutamente nada. Você segue. Que é o que você viu lá na América Latina. Veja bem, eu acho que conviver assim, na vida real com os fatos. Eu convico com muitos músicos de praças, músicos de rua. Tem até um amigo meu que é da Fundação Itaú Cultural, que a Fundação, ela lança um edital preocupada com essa natureza dos fatos da inerência da criação com a existência mesmo social do mundo. Eu achei muito legal essa perspectiva deles, que às vezes não impõe padrão, entendeu? E nós, os artistas, a gente às vezes, acostumado ao que nos formalizam por editais oficiais, a gente se firma em padrões. Eu confesso que eu tive muita resistência em participar de editais por muito tempo. Hoje, eu sinto a necessidade e acredito que os editais, eles são mais sinceros com artistas, às vezes. Porque você, quando aprova um projeto, você pode deliberar sobre ele e responder sobre ele também, por prestação de contas e tudo mais. Mas você pode ser sincero com relação a isso, o que você não tem muito nos apoios locais. Não é verdade? É verdade. Porque o Estado, ele se torna muito aquém do que o artista necessita no momento. Então, o município, o Estado, a gente... Eu sempre, quando eu vou para a mídia, eu falo que o artista, ele não quer o paternalismo da coisa. O artista, ele tem a produção, a arte dele, que ela vai ser vendida em qualquer lugar, dependendo da percepção das pessoas. Agora, seja justo. Então, coloque editais, como agora. Eu acho que foi uma iniciativa positiva do Estado, colocar o edital, né? O edital que foi lançado. Vamos se inscrever e vamos ver. Tem uma curadoria, vai ser levantado, o artista selecionado, beleza. Quem tiver café no bolo, é aquele que vai, né? Vamos fazer. Quem tiver mais garrafa para vender, está com o saco mais cheio. Não importa, a gente tem que parar com aquele romantismo intrínseco, né? De ficar maldizendo todos os espaços e instâncias. Dá tudo, dá tudo. Porque em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter concorrência pesada. Isso é natural, entendeu? Então, vamos produzir, vamos trabalhar. Então, o artista está fazendo o seu papel. Rondonha não deixa disso. Nós temos um movimento fantástico em todas as tendências aqui, você sabe. Graças a Deus. Graças. Temos um movimento de rock fantástico, temos um movimento de hip hop fantástico. Sempre disse, porra, fantástico. Temos um movimento do Luque Manu. Esses dias no Festival da Uni, foi maravilhoso. A gente viu tantas bandas. Vi rock progressivo lá, pô, a banda do Zeno. Muito maravilha. Pô, eu ouvi tanto. Estou lançando um trabalho com o Liliarte também, de duo, de violão, fazendo rock, fazendo de... O Liliarte, ainda. Estamos juntos, estamos juntos fazendo um trabalho. Quando você começou, você estava com 12, 13, 14, 15 anos? Não, 15 anos você já estava no... Não, não, não. Estava no eixo do mundo, né? Eu tenho 50, já 52, pô. 50? Você está com 50, né? 50 foi quando eu fiz o show do DVD, que hoje a gente vai lançar o DVD dos 50. Isso. Mas sabe que essa batalha do artista, eu já estou com 51 indo fazer 52, né? Me diz uma coisa, lá no seu início, o Rúlio já estava aqui também, né? Porque você vem do Sesc também, né? O Júlio foi meu professor de violão, foi um dos, né? Fantástico, professor do Ronildo Vieira, que é um grande violonista, foi professor de grandes figuras amigos nossos. Não, é que eu vou te contar um negócio, em termos de violão e guitarra, a gente está muito bem aqui. Flama, o... Tem muito músico, né? Tem, tem, tem. Tem uma turma muito boa. Muitos compositores bons, né? É verdade. Você sabe, né? É verdade. Baribu, Baribu, Lito Casara, Lito Casara, um grande abraço para todos. Tem tantos outros, né? Que a gente tem tantos artistas aqui bons, né? Em todas as tendências, né? O Sol da Acústica, que está lançando CD agora. Tem que trazer o Sol da Acústica, que está com CD novo, fresquinho, muito bom. Muito bom. E tantos outros. Bado, é o seguinte, você está fazendo o lançamento do DVD agora, que, na verdade, é o produto de um projeto maior, que depois virou um projeto pelo Banco da Amazônia, né? Eu queria que você contasse um pouco disso. Depois nós vamos falar a respeito desse lançamento aqui, mas você está também com... Parecendo aquele monstro de várias cabeças, bicho de sete cabeças. Você está em Guajaramirim, está em Maitá, está aqui, está olhando o mundo, né? Então, a verdade é que eu estou com um show chamado No Quintal, e que, fazendo o show No Quintal, estou lançando o CD Mundo 50 Anos, que é o resultado de um projeto passado. Deixa eu atravessar aqui, só para pegar aqui. Pronto, está ele aqui. Eu trouxe material aí, muito legal essa capa. Quem foi que bolou isso aqui? Isso aqui foi todo um projeto, que a produção é da Bené e do Edgar, meu filho. A Bené, minha esposa, e o Edgar, meu filho. A Bené é a avó da... Da Maria Júlia. Como é que é o nome, Bené? Da Maria? Júlia. Da Maria Júlia. Vou te contar um negócio, a Bené está ali agora, acaba de chegar ali. Muito bonito isso aqui, assim. Sabe o que é que isso aqui me lembra? Literatura de cordel, que é uma coisa que eu gosto muito e que ficava pendurado. O cordel é disso aqui, é porque os livrinhos ficavam pendurados nessa forma na feira. E aqui está a capa do DVD, que eu achei lindíssimo. É, isso aí é uma ampulheta, né? Que é o relógio da antiguidade, porque o projeto gráfico, ele é todo trabalhado sobre a cronologia, né? Você vai notar que depois a gente vai poder abrir, mostrar aí para as pessoas que trabalham a cronologia da parte jornalística e depois vem a cronologia pessoal. Tem todo um projeto bolado aí. Eu já vou abrir esse aqui. É, pode abrir. Pronto, está aqui. E, na verdade, a gente fez esse show nos 50 anos, que eu nem estava sabendo, que era quando eu estava viajando no quintal com a banda, fazendo 10 capitais. Ficou muito bonito, muito bonito. Aqui, então, a parte jornalística, né? Aham. Toda a história, de 50 anos. Aqui vem a... Os convidados. Aqui. Aqui ficou muito lindo. Me ajuda aí. São artistas de toda a região. Aham. Norte e tal. Nilson Chaves, Sérgio Souto, é... Zezinho Maranhão. O Zezinho não estava nesse momento mais, infelizmente. Aham. Até o Sérgio Souto faz uma referência no... Isso. No DVD. Não estava, mas está aqui. Mas está. E está aqui agora. E está aqui agora. Com certeza. Com certeza. Mas aí, vários artistas que já atuam aqui, que são compositores atuantes aqui, como o Baribu, Augusto Silveira, Binho, Diego Bentes, né? Nós tivemos o Luz Forongas, representado pelo Diogo. Tivemos o Calhos Calhortas, representado pelo TJ. Então, tantos outros artistas que atuaram aqui, a... A Gioconda, a Seisa Farias, a Helena Prado, o Júlio Iriarte, tantos artistas que estiveram com a gente e participaram desse projeto. Quando a gente fez o show, ele foi captado, não com a pretensão de ser um DVD. E depois a gente, envolvido com o projeto, em conversação com os artistas, acabou escrevendo ele no edital do Banco da Amazônia, que é um edital que possibilita todos os artistas na área de literatura e música, em todas as tendências, escreverem nesse projeto. Que é um edital que sai todo ano. Agora, você tem muito essa coisa, né? De começar a fazer um negócio pequeno e, de repente, isso toma um volume muito grande. Aliás, sua vida é assim, né? Tem que ser, porque a gente... A vida, ela é muito pequena, né? A gente tem que pensar o maior possível. Se a gente conseguir alguns passos desses, acho que é muito interessante, né? Acho que o Fernando Pessoa sempre coloca isso pra gente, né? Que... Atravessar o mar está na nossa ideia, né? Então, é isso aí, né? Navegar é preciso. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Aliás, essa música, essa frase, ela lembra e possibilita inúmeras viagens. Por falar em viagens, vamos fazer uma viagem musical? Não ser tão exata, não esquece quem te amou. E quem numa bravada se perdeu e se encontrou. Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Falando de Fernando Pessoa, tá aí, ó. É o Chico com o Viguerra, mas que referencia, né? Aliás, a gente tá falando de Chico hoje, eu tinha pedido a você, eu quero que você toque uma música do Chico, porque é o seguinte... Bado, não é porque o cara tem uma opinião diferente da minha que eu tenho que jogar bosta na Geni. E, até pra citá-lo, Chico Buarque continua sendo o mesmo Chico Buarque dos anos de chumbo, da década de 60, o mesmo cara. Agora, pelo amor de Deus, só o fato de estar hoje de um lado, que é o lado que eu não estou, isso vai torná-lo pior. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer as pazes conosco, vamos dar valor a quem tem, vamos ter diferenças, mas vamos deixar essas diferenças no campo das ideias. Que o Chico já fez por esse país, cara. Pelo amor de Deus, o fez e faz. O Chico jogou esse país, assim, nos melhores patamares do mundo. Todo mundo sabe disso, não só na literatura, como na música. Daqui a pouco vamos falar de Tom Jobim também, vamos falar de Tom Jobim. Se o Tom Jobim estivesse vivo, pelo amor de Deus, cara. Que isso, é? É louco. Eu acho que isso aí, tipo, é... Eu sei que é um momento difícil que a gente passa, as pessoas perdem compostura, perdem, saca, natureza das razões. É preciso ter cuidado com a fala, é preciso ter cuidado, porque às vezes o pensamento, necessariamente, não é o que a fala diz, né? É. Se você puder rebuscar um pouco mais, fazer uma reflexão mais profunda. Contar até 10. É. Respirar. É muito bom. Um dia desse eu estava conversando com um psicólogo aqui, o Neto, ele me falou o seguinte, é respirar isso. É dar tempo para que a resposta saia. E, aliás, a inspiração é uma coisa que você sempre faz. Por que quem está sentado aqui assim, dessa forma? Porque respirar, cantar e respirar sentado no sofá é praticamente impossível. Você ia estar aqui com o diafragma comprimido. Então a gente já senta aqui assim e faz dessa forma. Vamos para o intervalo? Vamos, né? Mas antes eu vou falar de CVC. É que Porto Velho acaba de ganhar uma nova loja CVC. E agora você tem um novo endereço para comprar a sua viagem com toda a credibilidade da maior agência de turismo das Américas, a CVC. A CVC de Atuarana, passagens aéreas, hotéis, cruzeiros marítimos e muito mais está à sua disposição. Faça como eu faço. Comece uma viagem com a CVC, termine com a CVC e tenha a garantia de que tudo aquilo que você vai passar tem o respaldo de uma empresa como a CVC. Feito? Pronto. Falei de CVC? Chama mais um aí para a gente poder ir para o intervalo. O que você quiser. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso então partir com o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Preciso não dormir até se consumar o tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. sensível e que desafina inclusive com ar-condicionado, com vento, com qualquer coisa violão o melhor instrumento pra quem não quer pra quem não quer estudar pra aprender a tocar e o pior instrumento do mundo pra quem quer tocar bem como o Bado toca isso aí eu vou te contar o negócio apanha aqui só a mala véia pra largar poeira Bado quando tiver arrumado aí você me fala fica tranquilo, tá pronto? é o seguinte, você tá, esse aqui é o registro do show que você vai lançar agora no dia 25 de maio de 2016 às 20 horas na Casa de Cultura Ivan Marrocos, tá aqui nós teremos participação de vários artistas que estão se você quiser citar os nomes eu quero, e eu vou citar todo mundo, sabe por que? bom, primeiro eu quero dizer o seguinte que esse show esse projeto, ele tem o patrocínio do governo do Brasil, Banco da Amazônia do Sintero, da Unir que tem o apoio cultural, da Fecomércio do SESC do... da CPPT Cunhian CPPT Cunhian quem é mais aqui? é, aí temos o SESC Fecomércio, né? Fecomércio é, o Sintero o Sintel Sintel da Célia Comunicações e a Seja o Céu que tá apoiando o show agora e o FETEC é, exatamente tá todo mundo então é o seguinte eu gosto sempre de falar a respeito disso quem fala muito isso é o Jô Soares a gente tem que divulgar quem ajuda a fazer a cultura exatamente então tá aqui esse é um ponto agora, aqui está também o... faz parte desse show aham Cazuza Cazuza não vem mas é o seguinte quem vem? 6 safarias Soda Acústica que eu recomendo olha, se você é, faz o seguinte procure saber Soda Acústica vocês vão gostar é, Paulinho Batera gente é, isso Paulinho Batera é, que eu vou dizer que vai tocar tambor e ele vai xingar minha mãe toda vez é isso o Augusto Silveira que é meu vizinho agora Carlos Moreira Silvio Santos poeta, Carlos Moreira porra, vou te contar um negócio só a fera aqui Silvio Santos o Baribu o Grêmio Recreativo Escola de Samba Asfaltão do meu amigo Macumbinha encerraram o DVD fantástico foi mesmo, cara que beleza Diego, o Diego Bentes o Gabriel Campos Geoconda Trivério Júlio Iriarte Silvinho que é filho do Silvio Santos o Binho o Binho a Helena Prado que fez parte do DVD mas ela vai vai instalar ela só não confirmou a presença no palco mas vai estar é amigo nosso Tripa de Ema esse aí em Guajaramirim Carica do Guaporé Carica do Guaporé vai ser lá também em Guajará o Marcos Bezek Sandro Menacho Sandro Menacho olha só rapaz e o Júlio Iriarte meu amigo e irmão tem uma vivência toda quem é mais aqui aí é o Maitá o Maitá o Ajeu que é nosso aqui mas que é filho de um Maitá Ajeu é o filho mais ilustre de um Maitá primeira vez que você foi em um Maitá depois que tocou aqui numa terça do rock chegou lá e andou no carro do corpo de bombeiro olha aí o que que dá um negócio fez um show maravilhoso domingo passado lá no aniversário de um Maitá que foi sábado e domingo ele fez um show maravilhoso domingo passado Moisés Cesário o Aleixo Bimba e Lia é isso mesmo Palha e Bel Silva bom isso aqui é o seguinte esse show tá aqui se tiver aí ou pega aqui ou então vocês colocam aquela foto que vocês tiraram ontem aí que disseram vou tirar que depois você não vai ter mais problema nenhum então pega aqui pra mim é porque além do dia 25 a gente vai fazer dia 22 em Guajará num festival de música amazônica municipal lá de Guajará que eu achei fantástica essa ideia né que já rola há muito tempo lá e com participação das artistas como em um Maitá também em todo o projeto a gente tá buscando fazer essa interação com os artistas locais pronto entendeu como aqui lá em um Maitá em Guajará também vai acontecer no dia 25 de maio 26 de julho 22 de julho perdão 25 de maio é aqui em Porto Velho 22 de maio também conhecido com semana que vem né é quarta-feira que vem 22 de julho lá em Guajará Mirim Guajará Mirim na frente do museu lá do Museu Histórico cara vai ser muito legal e no dia 30 de julho na orla lá de um Maitá na orla de um Maitá isso vou te contar o negócio ei rapaz vou te contar o negócio nossa velha Guajará Mirim nossa vela Guajará raça bela Guajará Mirim nossa vela Guajará pérola brilha nos olhos da canção que vai que vai dar que vai dar pra te olhar assim dessa maneira eira beira beira emboladeira a beira do rio e banhar assim nas cachoeiras eira beira emboladeira beira de rio nessa velha Guajará Mirim vem cá quando é que volta o bendito projeto Peixinha que falta que faz eu não sei porque que o Brasil tem esse negócio de vez em quando começam as coisas e depois dá uma parada é o projeto Peixinha ele tem sofrido um problema de gerência né é porque na verdade os artistas eles estão em extrema produção o Brasil é riqueza o que tem surgido de você olha pra São Paulo uma gama de cantoras artistas instrumentistas fantásticos tudo novo e arrebentando Rio de Janeiro com um monte de coisa o norte hoje você pode absorver movimentos que já são consolidados que a gente tinha dificuldade que a gente sabe que com a gestão do do Gil a gente horizontalizou um pouco isso né que a gente ficava muito no sul e sudeste aquela questão foi um diferencial em termos de cultura né é porque nós tínhamos o conselho hoje nós temos conselhos de cultura que eles respondem por toda uma gama de gestão do Brasil então o norte acaba que tem seus representantes fortíssimos hoje a gente tem movimentos que representam o Brasil nós tivemos bandas aqui a Versalhes aí estourou teve um movimento isso dá uma visibilidade foi muito possível parabéns para os meninos foi fantástico eu estava no Rio de Janeiro vi lá no Globo lá eles fazendo na praia lá eu estava porra pena que não pude estar lá foi foda quando eu cheguei eu estava lá do outro lado lá na casa de uma amiga estava fora do Rio mas puta quando vi cara mas que beleza porque leva nossa história leva nossa Nitro está lançando o Pega Pelo Rabo esta semana agora num canal pago não sei mas ligado também a Globo eu acho muito interessante muito legal porque as vezes a mídia a gente sabe que ela você tem reservas com esse ou com aquele mas ela é uma veia fundamental e que ela acaba trazendo alguns resultados positivos no caso para a nossa região que a gente era muito alijado dos processos dos projetos maiores do país você sabe né que a Funarte ela não tinha muitos olhos para cá eu participei do Pixinguinha em 1995 pela primeira vez eu acho um artista local participou do projeto do Pixinguinha eu pude observar isso participei de oito por uma torneia com o Sul Sudeste e tal oito edições depois esse projeto começou a vir aqui mas começou a ter problemas são problemas com gestão as vezes locais as vezes nacionais as vezes de um outro ponto né a gente tem que ter essa consciência agora os artistas estão aí com uma gama de gente nova produzindo coisa boa eu vou puxar aqui uma brasa para a minha sardinha quando eu comecei aqui no rádio há 13 anos a gente tinha uma rádio aqui chamada Vitória Regia que abriu espaço para a música daqui a música local eu recebi lá no Sala VIP você a gente conseguiu fazer Seresta com os Anjos da Madrugada meio dia de quinta-feira os caras me ligaram e disseram assim tá ficando doido eu estou assim eu estou precisando abrir espaço para todo mundo eu estou falando isso aqui porque eu fazia não é porque eu fazia não é porque naquela época em conversa aqui com o Everton Leone com o Elton com o Beni Andrade com a turma daqui a gente percebeu que a gente tinha que abrir esse espaço tinha muita produção musical boa e a gente teve que abrir tem uma galera do samba aqui fantástica de Ernesto Mello a Mávilo Mello de Tatá todos os compositores que tem aqui Bainha Silvio Santos então foi assim a gente foi abrindo e aconteceu naquele momento também essa visibilidade que o Brasil teve para cá vamos dar uma olhada no norte hoje está olhando até demais tem hora que eu fico até assim é melhor não olhar muito não porque tem coisa que a gente está fazendo aqui que a gente não gostaria que vocês soubessem tem coisa errada que a gente faz mas deixa quieto porque quando a gente faz coisa boa também eles ficam sabendo e isso já é parte boa passarinho cantou lá na janela fez um ninho lá no meu quintal manhãzinho em toda primavera passarada pulsa no varal voa, voa, passarinho pousa, pousa, pousa no varal voa, voa, passarinho canta, canta lá no meu quintal e passarinho canto lá na janela fez um ninho lá no meu quintal manhãzinho em toda primavera passarada pulsa no varal voa, voa, passarinho pousa, pousa, pousa no varal voa, voa, passarinho canta, canta lá no meu quintal essa música foi feita assim encomendada, né? é, foi a universidade eu estava fazendo um curso de música pela Federal do Rio Grande do Sul eles encomendaram uma música que fosse pedagogicamente correta para ser aplicada em escolas de ensino regular e cada um de nós do curso teve que fazer uma música que eu fiz essa música e tinha uma passarada e lá que a sua neta adora a Maria Júlia adora e aí quando a gente foi lá para Porto Alegre para a formatura eles fizeram para mim tocar no teatro lá juntei com os músicos lá tinha um guitarrista de Arquemes tinha o meu professor Edilson Schultz, o James que a gente fez uma uma apresentação acústica lá o Rinaldo que é do Sol da Acústica fez o curso comigo também fez participação e a gente fez toda uma parada lá assim de apresentação foi muito legal a escola de música ganhou muito com isso vários professores da escola se formaram nessa e eu cantei ela porque a gente está fazendo o show no quintal que vai lançar o DVD na quarta-feira dia 25 quem quiser aparecer lá no quintal da Casa da Cultura quem quiser aparecer não, vocês estão devidamente convocados para ir para a Casa da Cultura mas a gente não pode perder essas oportunidades que a gente tem aqui bom, tem várias bandas lá tem mais de 11 atrações que toparam subir no palco e vão botar seus produtos lá quem tem eu propus para os convidados que quem tiver seu CD livro leve lá dá para a gente fazer uma grande feira uma interação cultural entendeu? dia 25 também conhecido como quarta-feira da semana que vem é, quarta-feira quarta-feira que vem e é o seguinte véspera de feriado então tem espaço o local é bonito tem gente boa tem muita banda e é o seguinte a gente não pode perder não sabe o que é que eu fico me lembrando? que a gente reclamava que não tinha teatro agora já tem reclamava que ah, o músico de fora está vindo aqui leva o dinheiro da gente pronto agora a gente tem músico daqui que está fazendo show e agora vocês querem mais o que? só me fala uma coisa vai continuar reclamando ou vai tomar uma atitude e vai lá assistir é, exatamente tem tanta gente, né? é a gente vai encerrar o programa eu quero citar uma frase que eu sempre deixo aqui para o pessoal antes de ir embora eu quero dizer que eu desejo a todo mundo boa noite bom sono e bons sonhos espero que vocês tenham um final de semana assim abençoado maravilhoso que todo mundo beba aquilo que tem que beber daqui a pouco eu estou na área mas que beba com responsabilidade porque depois você pode fazer bobagem na rua a gente não quer você nem morto nem fazendo bobagem e dizer que as ações de cada pessoa são boas ou mais mas consoante a maneira como as outras as comentam quem disse isso foi Camilo Castelo Branco gostou? então tá então fique com Deus não fique com Deus mas fique com Bado agora para a gente encerrar o programa quero dizer que foi uma honra obrigado como sempre recebê-lo aqui valeu Léo você é um grande amigo e eu fico assim extremamente feliz de poder falar a respeito dessa sua produção a DVD já está ali eu estou levando para casa lógico com autógrafo então quero agradecer a parceria da Seja o Céu nesse show e do Banco da Amazônia que é nosso parceiro no DVD e estamos aí nessa correria pela por Guajaramirim o Maitá graças a esse apoio todo e de todos os parceiros que foram aqui com a gente nessa força ainda fiz uma sacanagem com você trazer você hoje num dia que está gripado com a voz querendo morrer não é fácil não faça o que você quiser quero que o canto ele canto dele inteira se imprima por os campos colar lá escorra por os rios escorra por as vênios cheiro o acre das florestas quero que o canto o canto da minha terra espalhe pelos campos pelo ar escorra pelos rios escorra pelas reis cheiro o acre das florestas se o ité a som das águas sob o céu do mapear corrente sem contradança é o sangue na ceiva da selva se o ité a som das águas sob o céu do mapear corrente sem contradança é o sangue na ceiva da selva